Tem uma mulher, tem uma mulher que tá muito preocupada se ela vai ficar com um homem ou não. Escuta isso, tem uma mulher que tá aqui e tem uma preocupação no teu coração a respeito de um relacionamento, a respeito do teu relacionamento. Você quer saber, você só tá aqui agora porque você quer saber se vocês dois vão ficar juntos. E você sabe que Deus fala contigo, você sabe que é verdade. Olha bem no meu olho, porque o mês de maio tá começando e Deus já tá falando. Ô glória, você quer muito essa resposta de Deus, não é verdade? Profeta, a gente vai ficar junto, eu vou conseguir ficar com ele, ele vai voltar pra mim. Não é isso que você quer saber? É isso que eu vou te revelar aqui agora. Então antes de qualquer coisa, coloca seu nome nos comentários que eu quero tá orando por você. Quero tá clamando a Deus pela tua vida, pela tua casa e pela tua família. Quero tá orando e abençoando o teu casamento, teu sentimento, teu relacionamento. Clica no coraçãozinho, no maizinho pra fortalecer, numa estrelinha pra me abençoar. Escuta, tem muita gente que não quer ver vocês dois juntos. Tem muita gente que não quer ver vocês crescendo um do lado do outro. E é por isso que de um tempo pra cá houve instabilidades entre vocês. De um tempo pra cá houve um afastamento de ambas as partes. E você entrou aqui com essa incógnita no teu coração. Você entrou aqui sem saber o que fazer. Só que o Senhor manda eu te dizer que vai dar certo sim. Aquilo que Deus uniu, aquilo que Deus determinou pra abençoar, ninguém tem o poder de separar. Aquilo que Deus determinou pra dar certo, ninguém fará dar errado. Aleluia! Porque o que o Senhor abençoa, não tem ninguém que tenha o poder de amaldiçoar. Mas escuta atentamente. É necessário você ter muita fé. É necessário você ter muita maturidade, muita cautela e disciplina. Para que você não se perca nessa jornada amorosa. Ouvindo quem não tem que ouvir. Dando atenção e colocando energia onde não é pra ser colocado e nem dado atenção. Para tanto, o Senhor manda eu te dizer, lance a tua preocupação sobre os meus pés. Pois eu vou cuidar de vocês. Vou livrá-los de toda armadilha, toda cilada. Todo principado e toda potestade maligna cairá por terra para a glória do Deus vivo. Diz o Senhor. E vocês darão certo, ficarão juntos sim, para a glória de Deus. Eu estou abençoando o seu relacionamento, abençoando o teu casamento, abençoando o teu namoro, o teu noivado. A tua vida sentimental, em nome de Jesus.